E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Líder, onde aqui eu vou abordar assuntos que vão ajudar líderes a conquistarem promoções, engajando equipes. Eu sou a Nice e no episódio de hoje o tema é como conquistar a sua promoção no call center. E para abordar esse assunto comigo, eu vou trazer um líder que saiu de supervisor a gerente de operações dentro desse segmento, é o Carlos. Preste atenção nesse vídeo, tem várias dicas muito legais e eu quero que você também conquiste as suas promoções na carreira, tá bom? Eu vejo você, se liga no vídeo aí. É um prazer participar aqui desse Papo de Líder, ter essas referências, assim como de alguma forma nós tivemos lá atrás, faz muita diferença e ajuda bastante. Então é um prazer, é uma honra mesmo participar desse processo. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite. Então para a gente começar, Carlos, eu quero que você, por favor, se apresente, conta um pouquinho como é que você começou nesse mundo, né, do call center, do atendimento ao cliente. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, para quem não te conhece ter a oportunidade. Nice. Eu tenho 29 anos, estou no atendimento ao cliente desde os meus 17. Então foi praticamente o primeiro emprego. Quando eu digo que foi o primeiro emprego, porque eu trabalhei como aprendiz antes, a partir dos 14, 15 anos. Mas com o atendimento ao cliente nesse nível, para vender produto, no telefone, foi a grande estreia mesmo no call center, assim como acontece com muita gente, né. A maioria das pessoas dentro da nossa central de atendimento, a gente tem futuros advogados, publicitários, jornalistas, como foi a minha formação posterior, né. Porque é isso mesmo, o que o call center, ele oferece, quando eu tinha 17 anos e eu entrei, e pude observar o que eu oferecia, eram alguns elementos, assim, que são fundamentais para qualquer área. Como, por exemplo, você tem uma meta para entregar, num determinado período, o trabalho em equipe, saber lidar com as diferenças, você sai muito da sua bolha, né, social ali, da sua família, e começa a lidar com o mundo, efetivamente, dentro de uma central de atendimento, tamanha a diversidade em todos os aspectos que existem ali, né. Então, quando eu comecei lá atrás, foi com venda de editoriais, vendendo assinatura pelo telefone, e a partir dessa experiência, eu ia ali na vivência da operação, no dia a dia, conseguindo crescer os meus resultados. Esse trabalho que hoje você faz, junto com a Kit, de trazer estrutura, efetivamente, uma metodologia que pode ser aplicada por diversas centrais de atendimento e modelos de negócio, é algo, assim, que vocês estão trazendo agora, numa estrutura mais fácil, porque existem ferramentas que possibilitam aplicar essa metodologia, a PDCA, mas a gente observa que esse lúdico que você traz no método, isso faz com que, se fosse lá atrás, muitas coisas mais legais teriam acontecido na minha carreira. Eu fui auditor, fazer a perícia ali, para ver se está tudo em ordem, para que o processo de qualidade aconteça. Então, foi ali o meu, também, primeiro envolvimento com a área da qualidade, né, auditor das vendas. Ao lado da supervisão, comecei a ter algumas deixas que são muito naturais no nosso dia a dia, que é o supervisor estar numa reunião e alguém ficar responsável por cuidar dos demais, prestar assistência, suporte, ajudar as pessoas. Por quê? Não é qualquer um que, geralmente, é escolhido para essas atividades. São pessoas que saberiam melhor lidar com as dificuldades ali que poderiam aparecer na ausência do líder. E aí, eu fui aproveitando aquelas deixas. Eu tinha ficado ali quatro meses na linha vendendo e já tive uma oportunidade, porque isso também é legal falar, que oportunidades, elas acontecem de forma muito... É no momento que elas tentam acontecer, então... Sim. Se você não estiver pronto ou pré-disposto a aproveitar... Às vezes você não está pronto, mas você pode estar pré-disposto. O momento pode te permitir esse aprendizado. Enfim, e aí, com seis meses, eu já estava lá ao lado do meu supervisor, em alguns momentos cuidando da equipe, praticando a liderança, que é o motivo que a gente está falando agora aqui nesse bate-papo sobre uma liderança diferente, transformadora. Lá atrás, quando eu comecei a ver na operação o que faltava nos líderes, por exemplo, uma estrutura para dar um feedback, sempre as mesmas coisas, tudo muito repetitivo, sem ter entrega de resultados, aquela coisa amassante. Eu trabalhei sempre com vendas. E tudo que é relacionado à venda envolve uma produtividade esperada e, por consequência, a comissão, a remuneração variável. Então, dentro do nosso setor, principalmente para as pessoas mais jovens, que estão pagando uma faculdade, que ajudam em casa, isso daí é um motivador muito grande para falar, pô, meu, além de coisas que eu vou aprender, eu consigo ainda conquistar e fazer parte da bagagem. Mas quando você chega num local, numa operação, que tem a possibilidade de ganho, de incrementar a renda, e você vê as pessoas não entregando, porque o líder já é diferenciado no pensamento, ele não é contagiado para aquilo que todo mundo, geralmente, se deixa levar, enfim. Ou, pelo menos, não deveria ser, né, Carlos? Não deveria ser. Essa mudança de mindset, quando ocupa-se esse cargo, essa posição de líder de equipe, espera-se que, de fato, ele tenha uma mentalidade diferente, que ele seja ali, efetivamente, o influenciador da equipe. Positivamente, claro. Lógico que ele é um ser humano, nem todos os dias ele estará bem, mas ele precisa, em vários momentos, pensar que ele é a estrutura daquela equipe, né, que se ele ali demonstrar que ele não está bem, isso vai, sem dúvida alguma, refletir na equipe, né? E aí, com esse pensamento diferenciado, fui tendo oportunidades, porque elas vão acontecendo também, à medida que a gente vai tendo postura, que a gente vai demonstrando interesse em aprender. É um conjunto. Porque, durante esses 11 anos de trajetória no atendimento ao cliente, operador, como eu falei, auditor de qualidade, fiquei pouco tempo como monitor, aí uma grande parte da minha trajetória foi como supervisor, que aí é onde é a escola das escolas, né, porque lidar com as pessoas, não só como o supervisor que está ali, responsável por uma entrega de resultado, mas você tem uma função social muito grande, porque você lida com pessoas totalmente diferentes e com histórias e que, querendo ou não, elas vão entrar no seu dia a dia. Quando o colaborador chegou com aquele problema, ele conta para você, ele desabasta aquela coisa humana do contato, de você ouvir, de você demonstrar interesse sobre o que o outro está falando, mesmo que você não vai trazer uma solução, aquilo alivia. E isso pode ser um fator, inclusive, que incide na produtividade de pessoas, principalmente pessoas que vivem na vida real mesmo, porque todo mundo tem problema. Quando a gente começa a mudar essa forma de lidar com as pessoas, passa a ter resultados diferentes, e por isso, que como líder, não era só o supervisor que tinha que contar a produtividade da minha equipe e justificar a não entrega, mas, sobretudo, criar pessoas melhores, até para a sociedade, porque aí já entra um outro fator na minha trajetória, foi quando eu quis estudar jornalismo, porque o jornalismo, ele tem até no seu juramento, usado a comunicação do conhecimento da informação para combater os preconceitos, as desigualdades, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E isso, eu comecei a unificar com o meu trabalho no dia a dia com pessoas, trazendo informações do mercado que tinham a ver com o atendimento dos caras e compartilhar com eles. Às vezes, ter um pouco mais de informação sobre coisas bem pessoais. Já tive casos de agressão, violência doméstica de colaboradoras, que no bate-papo ali naquele acolhimento, eu pude ter a minha função social de orientar, de indicar os caminhos que aquela pessoa poderia ter, não é fazer naquele momento para ela sair daquela situação. Então, cara, não é só bater meta também, existe uma transformação de pessoas. E aí, a aderência que elas passam a ter a sua gestão é o grande X da questão. Porque quando as pessoas genuinamente, elas se admiram, querem fazer parte do seu quadro, querem trabalhar com você, se inspiram no que você traz todos os dias de contribuição para elas, parece que começa a ter uma coisa meio que automática, para que elas também se sentem obrigadas a contribuir em algo para você também. Total. Reciprocidade, né? Essa reciprocidade, que no método do 730, que você ensina para nós, ele fala sobre a retroalimentação. Então, esse contato, essa volta, esse vai e volta, é muito legal. Existe um caminho que foi testado e que existem queijos nele. Então, quando a gente faz dessa forma, por mais que dê mais trabalho, o quanto é trabalhar até a exaustão. Porque tem muita gente que não bate a meta, que fica o dia inteiro correndo de um lado para o outro. Eu já estive nessa situação, fazendo mil e uma coisas e no final, sente que não fez nada. Mas está exausto, principalmente mentalmente. Sem falar a frustração que causa, né? E que demonstra para as pessoas, no seu semblante, e que aí entra naquela questão da saúde, do clima, do local, da operação. Enfim, apliquei o método, né? Do 7 em 30, utilizando aí dos pilares mesmo, do smell, que é a superação, a melhoria contínua, o empreendedorismo, que é esse negócio que eu acabei de falar. A atitude de dono, né? É, porque o que tem a ver com o empreendedorismo da sua vida? Da sua vida e que você vai passar para o negócio. E aí, isso é uma coisa assim, um propósito muito alinhado. E o liderando, né? Liderando mais. E a liderança, efetivamente, que aí é a aplicação dos 7 passos do método. Quando eu cheguei nesse momento que as suas aulas aí, se o pessoal for bem estratégico, pensar que a gente tem que ser estratégico para conseguir ter grandes oportunidades, cara, quem acredita nisso é só assistir as aulas da NICE aí, porque tem muita coisa legal que ensina e que podem ser utilizadas, inclusive, nos processos seletivos aí para quem está internamente buscando uma oportunidade de crescimento. mas também para quem está desempregado aí, quem está disponível no mercado e que quer buscar uma recolocação. Acho que é legal vir com esse tipo de conceito, de estrutura mesmo, para lidar com as pessoas e com os processos. E aí, NICE, quando eu conheci aquela sua frase maravilhosa, que eu gosto pra caramba, que faz muito sentido, seja gentil com as pessoas e rígido com os processos. E que eu já falei no meu novo trabalho, né? Porque, como você está gerenciando uma operação, além de fazer mentoria com a gente, com os líderes, eu estou coordenando uma operação, né? Aí, quando eu aprendi essa frase, quando eu apliquei o método do ano da Supervisor, há alguns anos atrás, há uns quatro anos atrás, mais ou menos. Só pra gente pegar do início, já que você comentou em alguns momentos do método, conta um pouquinho, assim, qual era o momento da sua carreira e em que momento você me conheceu? Quando você entrou na nossa operação, que era de vendas de editoriais, a gente tinha um cenário de dois anos de não entrega. Eu estava lá, há um tempo desse período, muito complicado, cliente muito insatisfeito, as pessoas, num cenário também de desmotivação. Era uma operação que era muito especial pra companhia, por ter sido uma das primeiras e que não fazia realmente a entrega. E muita gente já tinha entrado ali e muita gente já tinha colocado paixão, já tinha colocado tudo o que podia, mas não tinha, talvez, aí, entre a transformação, uma estrutura, um conceito que pôde ali justificar essa alavanca e essa mudança de história. Porque quando você entrou, a gente, eu era supervisor, não tinha ainda pensado em ser, aliás, eu pensava, eu tinha sim essa vontade de ser coordenador, mas eu ainda não sabia o como, isso daí acho que é muito importante. E quando foi, quando foi iniciada a sua gestão, já logo nos primeiros dias, com os primeiros feedbacks, com as primeiras treleções, já foi notado entre todos os, já pode ser notado entre todos os, que era algo de diferente que estava vindo ali. Esses discursos de vestir a camisa, de fazer acontecer, a gente nunca tinha visto ele dessa forma tão, tão clara, lúdica e diferente. E aí começaram a ter os desafios, as dificuldades. Por quê? Não é um discurso que faz as entregas melhorarem. Perfeito. Não é uma preeleção. A preeleção, ela pode trazer até uma energia, colocar daquele pontapé inicial, mas não é o que vai fazer o dia acontecer. E aí, foi iniciado um grupo do Hashtag 1, que era o grupo dos notáveis, eu vou colocar dessa forma, até valorizando a galera aí, para ter um carinho. Nossa, eu pude contar tanto com esse pessoal, que basicamente, você selecionou como gerente da operação, trouxe esse insight, éramos eu e a Catiana, dois supervisores. A Catiana também, que é um case seu, muito legal. Também foi promovida. Também foi promovida a coordenadora Praticando Método e minha parceiraça. Enfim, aí o meu time da Catiana tinha uma quantidade de representantes que participavam de reuniões, e essas reuniões tinham o objetivo direto mesmo de promover melhorias, de entender ali, primeiramente, aonde que estavam os maiores problemas, elencar esses problemas e fazer um plano para o ataque de cada um deles ali, para que eles pudessem, as coisas serem postas no lugar. Depois que a gente conseguiu organizar a casa, aí que começamos a entregar o resultado efetivamente, a bater a meta, porque o mínimo começou a ser entregue, os números começaram a subir, mas saímos desse processo de evolução para efetivamente a entrega e depois a superação. Isso num período que foi bem curto até, eu me recordo assim com bastante, nossa, é muito impressionante porque foi por volta de 30 dias mesmo. O método ele fala do 7 em 30 e é muito louco, porque quando as pessoas são todas envolvidas no negócio e que dá muito certo, porque está todo mundo com aquela energia assim, muito... o propósito em comum. Com ela mesmo, é isso mesmo, um propósito em comum, as coisas vão acontecendo, porque os dias difíceis aconteceram, as básicas, porque não era só a questão das pessoas, também tinha uma estratégia que envolvia planejamento, que envolvia as outras áreas, a qualidade, o treinamento. Tive a oportunidade de conhecer a NICE em um projeto onde ela era gerente de operações e eu era gestor de qualidade, inclusive do produto que ela gerenciava. E aí, conhecendo a NICE e aplicando o método da NICE, entendemos que era importante as áreas serem parceiras, não buscassem os resultados de cada departamento, mas sim os resultados da empresa como um todo, seja do contratante, seja do contratado e principalmente a satisfação do cliente final. Então, esse método é importante porque ele cria sinergia, coloca a responsabilidade bem clara para cada uma das áreas envolvidas no processo e todas vão no mesmo direcionamento para alavancar resultados e antecipar essas entregas. As mudanças, elas foram visíveis aplicando esse método da NICE, porque quando você aproxima as áreas, elas geram uma sinergia. Quando gera a sinergia, todo mundo tem o mesmo propósito. Todas as áreas acabam indo em busca dos mesmos valores, dos mesmos resultados e da mesma satisfação do cliente. Então, esse método é importante porque ele coloca todo mundo no trilho. Porque, do jeito que eu falo, parece assim, a gente foi lá, chamou os operadores e deu tudo certo. Não, não foi só isso. Também, eles fizeram muito parte dos nossos, dos insights da liderança. Mas, quando começou a observar o negócio comum de todo, a olhar as áreas parceiras como parceiros e não como pessoas que ficam ali apontando o dedo nas falhas da operação. Um modo mesmo de contribuição. Cara, o pessoal começou a se desprender de certos egos de vaidade. Isso não tem como dizer que não tem relação direta à sua liderança, à capacidade de lidar num cenário muito conturbado com resiliência. E passou isso para, no caso, para mim e para a Catiana. E a gente foi vendo como referência e a gente conversava na nossa conversa de cafezinho ali eu e a Cátia e a gente falava pô, meu, esse negócio parece que vai dar certo porque a gente já começava vendo os operadores uma mudança que não era só do momento que acabou a preeleição ou que acabou aquela reunião. E fora a comunicação, né, Naysi, que foi algo muito legal, também um forte, transparência, saber exatamente como que nós estamos com realidade mesmo porque cada vitória ela era muito comemorada porque era uma vitória de verdade. Então, todo mundo tinha um senso de proporção muito grande do que a gente estava fazendo dado a comunicação que não era exatamente uma publicidade que você ficava fazendo da operação mas era coisa de comunicação mesmo. Comunicação interna, deixa eu posicionar o pessoal para ter engajamento. E aí, a gente saiu em 30 dias já começamos a batemos a meta eu lembro que você prometeu para cliente para dezembro e você falou que o ano seguinte seria diferente era de 17 para 18 essa virada e você pediu uma folga para a operação e a cliente já, né, caramba, tão ruim o cenário desse ano e folga, enfim, o cliente tem sempre a posição dele e você assim foi prometeu que a gente faria a diferença no ano seguinte e a gente já entrou o ano já com esse peso, né, do quanto que você tinha feito ali algo por nós num cenário muito ruim porque era uma operação muito desmotivada se sentia o patinho feio se sentia assim tipo excluído e tal e falando de gente imagina, né, a combustão que cada coisa dava ali no dia a dia e aí a gente no mês seguinte no mês de janeiro iniciamos um propósito do 12 de 12 que era bater as metas todos os meses do ano e as metas podiam sofrer variações, né então esse grupo do hashtag 1 que chamava os operadores chamava a qualidade chamava todo mundo pra bater papo sobre a operação sobre o negócio parecia tipo meio aquela coisa assim dos acionistas, né discutindo sobre a empresa era muito legal os conselheiros, né boa os conselheiros mas era uma coisa assim nossa, que legal e todo mundo sentia muito bem de fazer parte todo mundo e fazia sentido porque tem muita gente que imagina nossa, quantos tempos que não duravam essa reunião elas começaram a ter uma duração muito estratégica um tempo muito muito pro momento assim no meio do dia porque as coisas já estavam acontecendo você precisava colocar eles na cultura eles já viviam aquilo então era só parar as arestas e fazer o direcionamento que aí é na parte do melhoria contínua do método mas aí eu me lembro de um dos meses se não me engano o terceiro mês que era um mês muito importante pro método dar certo ali pro seu cliente ele via como bateu o primeiro mês segundo será que o terceiro vai se sustentar porque três meses é onde você consegue observar uma sustentabilidade você calcula projeções anuais a partir a gente não tem os indicadores econômicos do trimestre você valida o processo você valida o processo e aí foi quando a gente tinha aquela responsabilidade nos bastidores existe um extrato sobre as bases que a gente liga pros clientes numa operação de ativo por exemplo que é o case que eu tô contando e essa base ela traz o quanto que de acordo com os dados que estão ali é qual a propensão da gente entregar a meta ou não e a análise daqueles dados diziam que a gente ia bater 100,6% era uma coisa muito extremamente absurda e a gente conseguiu entregar 110% então cara o método assim foi muito legal de modo geral são sete passos que como a gente contou aqui em 30 dias a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez a operação de meta e depois desse case que o negócio não parava de ser comentado na empresa que a gente trabalhava né Nice nossa que orgulho cara de patinho feio ali a gente se tornou cara assim mesmo espírito campeão era algo assim muito importante pra gente talvez os outros não soubessem quanto era e aí é muita gente que começaram a querer fazer parte eu me lembro dessa época gente de outras operações que queriam entrar na nossa pra poder fazer parte daquele momento porque todo mundo também quer estar no time que ganha todo mundo quer estar na torcida que é vencedora então isso trazia uma autoestima muito grande pra quem já estava ali e aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo naquele processo tinham pessoas assim muito bem validadas já internamente muito desrespeito uma entrega de muitos anos inclusive pessoas que estavam ali já há um bom tempo e gente até da alteração que estava disponibilizando a vaga então ou seja eu tinha ali muitos fatores que poderiam me desestimular de participar daquele processo muitas pessoas também porque tem pessoas que falam pra gente ah pra que você vai perder seu tempo vai se frustrar mas aí eu pensei assim não eu tenho que viver esse momento ver como que é pra que se caso não dê certo eu consiga numa segunda oportunidade fazer acontecer e aí eu me lembro que na última etapa do processo onde eu contei do case do 7 em 30 enfim eu contei sobre isso lá pra tinha uma diretora tinha um gerente de outras operações e você estava lá e você era que menos me perguntava olha como que você é profissional né isso eu quero até deixar esse espaço aqui pra mais uma vez agradecer e demonstrar pras pessoas o quanto que você é ética você não era a pessoa que tinha vaga você estava ali com o colaborador do seu time fazendo parte mas você não demonstrou ali que você queria me trazer algum tipo de vantagem me fazendo as perguntas que você sabia que eu me sairia melhor nas respostas e você só me fez uma única pergunta e foi bem no finalzinho quando eu já tinha respondido todas as perguntas de negócio pros outros gerentes pra diretora e você me perguntou e se eu não passasse no processo como que seria o retorno pra operação e tal e aí eu respondi pra você que eu gostaria de ter um feedback de saber exatamente onde foi que eu não atingi ali a expectativa do momento pra VAR e tal pra aquela oportunidade mas que eu voltaria com tudo que ia continuar fazendo acontecer porque eu queria aquela oportunidade enfim eu ia me preparar melhor pra ela pra mim eu não sei se você teve toda essa essa leitura desse momento se você guardava dessa forma mas olha como isso mexeu comigo como isso foi importante como isso me mostrou sobre ética também eu queria trazer aqui pras pessoas que nos assistem e agradecer também por mais esse valor que você pode me ensinar e tantas outras pessoas devem ter algum tipo de história muito semelhante pra contar porque cada um sabe o que viveu e aí o que a gente conseguiu foi muito lindo eu tenho um vídeo no meu LinkedIn na minha na minha timeline lá com muito carinho guardado que é o da promoção cantando uma música assim muito legal com uma mensagem de carinho de amizade de companheirismo que era aquilo que ele estava vivendo naquela época foi muito emocionante foi um dos dias assim mais importantes mesmo da minha vida Aê! Aê! Eu ouvi palavras de mais bocadinho que me dá vida que ele é bem sozinho e você é o alguém que serve de mim bem bem e eu deixei que se jorge tanto um pedisco e quando eu desci você chorou comigo valeu por você desistir mas eu vou te sentar de eu resto peço pra Deus cuidar na sua vida abençoar vou morrer por você até o fim e eu deixe de dar um mal eu percebi fiz de verdade que eu mereci então pra sempre eu me luzim se Deus quiser é poder nos preparar no meu coração até os seus sonhos inclusive assistir eu venho todo mundo eu quero te dizer que eu nem vou te dizer que fazer eu tenho um mal eu quero te dizer bom Confiria assim, eu quero ir pra você também Sua vida te faz também, mas eu já me vou sentir, irmão, meu Valeu, peço pra Deus cuidar, cuidar Na sua vida, abençoar, abençoar Eu vou ir com você, Ale Confiria assim, eu quero ir pra você também Eu vou ir com você também, mas eu já me vou sentir, irmão, meu Valeu, peço pra você também Adiós, adiós, adiós Foi muito legal, lembro que eu recebi a notícia numa sala e aí você já tinha combinado com o pessoal, ela já tinha avisado Você compartilhou com a minha equipe que eu estava vivendo naquele momento Então era uma equipe que ficaria sem o líder Mas não sem ninguém, porque já tinham líderes ali Que o método ele preparava, né, no processo de formar o seu sucessor Quantas vezes a gente não viu na... Eu com os meus 10 anos e você com o dobro da minha experiência nesse segmento Já ouviu muitas vezes as pessoas falarem Tá, não posso te promover porque não tem ninguém pra ficar no seu lugar Não dá pra mim Aí fica complicado, aí fica complicado, né Você quer ir bater suas asas e voar e o negócio aqui Então a empresa ela vai ter mesmo essa visão e é natural E aí o método ele trabalha isso, né De criar o seu sucessor, de pensar nas pessoas que tem aquele diferencial Não só nas entregas, não é só ser o primeiro partido Resultado é consequência, né Existem outros elementos que ali quando eles se juntam dá um líder E aí foi quando eu já estava pronto pra bater as asas e voar Você falou pra o pessoal lá que eu já estava pronto E eu lembro que eu tinha ainda mais uma etapa pra fazer E isso me deu um gás, sabe É aquela coisa mesmo de torcida mesmo É muito extensa essas coisas de energia, né E eu senti assim, o pessoal validando aquilo que você estava falando Isso daí mexe muito comigo, com o líder Porque a gente estava vivendo algo novo há três meses Imagina se eu pensasse assim Caramba, meu, eu lutei tanto pra conseguir encontrar o caminho Agora que eu encontrei eu quero arrumar mais problema na minha cabeça Porque eu vou arrumar uma... né Eu vou entrar numa coisa nova como coordenador Olha como que é legal que o método ele também não faz com que você caia numa zona de conforto Ele fique te excitando pra você... pra você querer algo mais Fazer parte do Nice Team sempre foi pra mim fazer parte de um time que todos confiavam uns nos outros E que nós sempre fomos orientados pra resultado Eles precisam confiar que as metas podem ser atingidas E isso aí é um traço de um líder, de um coordenador, de um gestor que fez parte do Nice Team Até aí teve mais gente que foi aprovada, porque teve outras pessoas que começaram a carecer positivamente dentro da companhia e tal Então eu lembro assim lá da Tieto Morimoto Aí ela ficava assim, e eu? E eu agora Tieto, uma das nossas colaboradoras, né? E uma das coisas mais legais que eu queria falar, já que eu citei a Tieto Por ser uma pessoa de terceira idade, tinha muita gente que não tinha paciência pra lidar com uma pessoa com certas limitações também Mas ela tinha uma história, uma narrativa, uma persuasão tão legal E o resultado dela, depois que a gente conseguiu, que ela entrou no método, né? Ela entrou junto com a gente E isso fez com que ela se tornasse ranquista da operação A pessoa que ninguém queria ser na equipe virou o primeiro lugar Lembra? Que ela ficou lá? Lembra? Inesquecível E isso era um orgulho Aí eu fui promovido pra coordenador de operações Eu saí de uma operação que eu tava com você Praticando métodos E eu fui numa operação de 250 pessoas 10 líderes Entre assistentes e supervisores Quando você pensa assim, ó Esse foi o marco zero Foi onde aconteceu a minha transformação A minha mudança de mindset Quando você pensa na sua trajetória Antes e depois do método 7 em 30 Em que momento você acredita que você falou Cara, isso foi a transformação da minha carreira? Olha, quando eu vi assim que Eu tinha feito de tudo o que eu podia Pra poder ter as minhas entregas Eu estava com uma baixa estima muito grande Até às vezes em algum momento Não acreditando que Será mesmo que eu Que eu sou capaz Será mesmo que Foi porque É... Eu sei fazer isso Ou porque eu dei sorte De estar aqui De ter conseguido chegar até aqui Nossa, é muito complicado É quase como uma crise existencial É muito forte Porque Olha, eu fico imaginando até esse cenário Agora da pandemia O pessoal ficou super estressado E por essas crises existenciais Sabe? E aí é aquela coisa de Eu falar assim Meu, e agora? E ficar esperando Ou eu vou esperar que me demitam Pelas não entregas Vou esperar que a empresa Toma uma decisão Que Tem que ser friamente tomada Ou vou Tentar fazer algo muito diferente Mas Uma coisa que é muito importante É quando a gente Encontra pessoas Que trazem conceitos mesmo Sabe? Porque Além de você Eu tive bons líderes Sim Eu tive pessoas assim Que eu carrego com o maior carinho E que me ensinaram coisas maravilhosas Mas o que você me trouxe Como Estrutura Que é o que eu proporciono Para quem trabalha comigo Um conceito Você saber exatamente Para que serve aquilo E Trabalhar com uma Metodologia Metodologia Não é tipo Vai lá e faz Igual No falcente a gente tem muito disso Ah, precisa levantar o muro Vamos lá, vamos lá Levanta o muro Sai todo mundo correndo Aí levanta o muro Grita tudo Lá de uma liderança Que tivesse conhecimento Do que era necessário ter feito Para depois fazer planejamento Planejamento Sem conhecimento É nada, né? Não vai levar lugar nenhum Então É igual O dado pelo dado Às vezes você tem o dado Tá bom E aí o que eu faço com isso agora? Se você não sabe O que fazer com os dados Eles não dizem nada Ou quando faz Preleção com a equipe Fala assim Ah, a gente precisa melhorar É Gente, mas melhorar muito Porque tá muito ruim O que que eles querem dizer, né? Exatamente Então É isso que eu Senti assim No momento que eu tive que dar Essa virada Foi um momento muito Debaixo de cima Momento que eu tava me É Assim Pensando Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo Da minha vida? Porque A frustração Ela é muito grande Quando você Não sabe mais O que fazer E aí quando Alguém te apresenta Algo assim Que começa a fazer sentido E no dia a dia Começa a surtir Resultados diferentes Aí Aí as coisas Mudam totalmente Então foi quando Começou a dar Essa virada mesmo Foi extremamente importante Eu ter aprendido E uma coisa Que você ensinou Independente do nível Que você chegasse Na sua carreira Você precisaria Sempre ter mentoria Ter alguém Pra ali Pra te orientar Em algo Né? Pra trazer Uma opinião De fora Uma opinião Externa Mais convivência Então isso daí É algo que eu Valorizei Inclusive É muito legal Você poder contar Com a mentoria Com alguém Que possa te dar Alguns direcionamentos Estratégicos Nós batemos Vários papos Falando da mentoria O que que você avalia Que foi o fator Realmente Que fez você Despertar E participar Do processo De uma maneira Mais segura Sentindo mais Assertividade Na tua comunicação O que que realmente A mentoria Contribuiu Pra você? Ótima pergunta Nice É a questão Da otimização De tempo No momento Do processo Seletivo Por exemplo Quando você vai Fazer uma entrevista Com alguém Vai notar Que os invites Lá são de 40 minutos De 30 Porque o tempo Dessas pessoas Que selecionam Nesses cargos É muito escasso Então a mentoria Ela fez com que Eu observasse Quais eram os elementos Fundamentais Que eu deveria Trazer ali Como os meus cases E a demonstração Do meu conhecimento A respeito da causa Mesmo Do assunto E aí Quando você me trouxe Por exemplo No bate-papo Plano de ação Focado em Expressão de quartis Para que a gente Consiga ter Uma melhoria Na eficiência Operacional Esse é um assunto Que opa Não é grosa Não é discurso É conhecimento Isso é saber Como fazer Como executar Quando você fala Da dinâmica Do dia a dia Da organização Do cuidado Com as pessoas Então tudo isso Na dosagem certa Que a mentoria Me trouxe ali Falou Olha Carlos Você tem que falar Isso com essa ênfase Isso você não pode Deixar de falar Isso você tem que trazer E essa questão Também de falar Bastante Agora eu estou falando Bastante Porque eu estou Tendo essa oportunidade De ser entrevistado Mas falar bastante Não é muito legal Falar muito Menos é mais Falar com qualidade Falar com qualidade Que aí fica legal Fica bem construído Começo meio fim E tal Que aí vê que a pessoa Tem aquela capacidade De completar raciocínio Com a necessidade Do momento E essas coisas Eu não teria aprendido Sozinho Seria bem pronto Sensacional Em algum momento Eu poderia ter Lido algum livro Eu poderia ter assistido Algum vídeo Que tem aí disponível hoje Que isso também É muito bom Mas quando você tem Alguma coisa Mais personalizada De alguém Que vai mesmo Falar pra você É igual aula particular De inglês É isso Personal trainer Da aula massiva Personal trainer Tudo que é personal Tudo que é dedicado É melhor Então Sem dúvida Não A mentoria Ela é muito importante E lá atrás Você já falava isso Quando eu era supervisor Antes de eu entrar Na jornada de coordenador E fiquei aí Usando e abusando Do seu conhecimento E da sua expertise Colocando você Na minha vida Profissional Mesmo não estando Trabalhando diretamente Durante esse período De três anos Com a Cooperação de Adquirência De seguro De capitalização Que você acompanhou Que eu trabalhei E aí eu saí Da empresa Que eu tinha tido Essa oportunidade Inclusive de promoção E aí eu fui me testar No mercado Então Por isso Isso é muito importante Porque depois de muito tempo Eu nem tinha tido essa Nunca tinha tido Essa oportunidade De me testar Nesse nível De coordenador Gerente No mercado E por isso Que eu falo Da mentoria Porque Traz exatamente O que você precisa Falar naquele nível A entrevista O bate-papo Com o cliente Diferente Do bate-papo Com o gerente Que é diferente Do bate-papo Com o diretor Com o RH Com o RH E assim vai Porque no dia a dia Vai ser isso mesmo Você não vai falar Vai falar de um jeito Com o cliente Vai falar de um outro jeito Com o analista E aí a sua mentoria Ela me ajudou bastante Fiquei disponível mesmo Buscando uma oportunidade No mercado E aí eu comecei a ver O quanto que era importante Você manter isso atualizado Durante sua trajetória E não só Quando você precisa Essa mentoria Ela ajuda muito Para essas coisas Como adequar a comunicação Para falar com o gerente Para falar com o cliente Para falar com o RH Perceba que quando A gente coloca em prática Um método Quando você de fato Tem uma metodologia De atuação Ela vai se aplicar Para tudo na sua vida Não é só Para gestão de equipe Porque quando você está Adequando a tua comunicação Para um RH Para um gerente Para um cliente Você está agrupando ali Então Quando a gente traz Para o método Que é o passo 3 O agrupamento Eu estou agrupando E aí eu vou pensar Em como eu vou comunicar De uma maneira adequada Porque não necessariamente O que eu vou falar Que vai brilhar os olhos do RH Vai brilhar os olhos Do cliente Então você precisa De fato adequar Essa comunicação Então para tudo Nós vamos utilizar A metodologia Nós vamos utilizar De maneira natural Não é pensado Porque é como escovar dente É como tomar banho Todos os dias Você sente a necessidade De fazer E você não consegue Se imaginar um dia Sem fazer isso Quando você implementa Uma metodologia De atuação Eu falo de atuação Porque não é de trabalho Você leva para a sua vida pessoal Eu fiz a mentoria Ela é TL Trabalha hoje Dentro da empresa Que eu atuo Ela aplica a metodologia É uma das que mais Se destacaram na carreira dela Está inclusive Fazendo um processo interno É uma das fortes candidatas Para ser promovida E ela conhece A metodologia De ponta a ponta Ela utiliza O método Na faculdade O professor dela Perguntou Cara, o que você está fazendo Você ficou muito analítica E eu uso o método Por exemplo Para fazer trabalhos De faculdade Então ele ajudou muito E meus professores Até elogiaram Eu falo assim Nossa, mas como você ficou analítica Por quê? Porque o método Ele traz essa visão A partir de um levantamento De dados Seja dados do que for A partir do momento Que você Faz análise Desses dados Você agrupa Para você fazer Discursos direcionados É como você tem Uma prateleira De medicamentos E você tem lá O tipo de doença E você pega o remédio Certo Então você vai na causa Você já estanca O problema Na causa raiz dele E aí você cria Planos de ação Que é o passo 4 Que faz todo sentido De acordo com cada grupo Que você já Definiu ali As necessidades Aí a partir daí É o dia a dia É a comunicação É você firmar compromissos Que é o passo 5 É você Conduzir feedbacks Cada vez mais estruturados Usando toda essa história Que você já construiu De maneira muito estruturada E a partir daí É retroalimentar Isso virando hábito Você vai aplicar em tudo É num processo seletivo É numa conversa Com o teu par É no teu relacionamento pessoal Você aplica em tudo É uma delícia Porque realmente Assim Faz todo sentido Exatamente E você até acabou De falar Todo método De uma forma Muito natural Espontânea Você foi passando Passo a passo Desde o levantamento Dos dados históricos Até o processo De retroalimentação Que é a melhoria contínua Você ficou bastante tempo Aí dentro de uma empresa Trilhou toda a sua trajetória De atendente Aí passou para a supervisão Se tornou coordenador Já a partir Dessa virada De supervisor para coordenador Fazendo uso do método E aí Você se aventurou no mercado Passando pela minha mentoria Fez alguns processos seletivos A gente foi ajustando a rota Até que aconteceu Essa nova oportunidade De aí O que você pretende Quais são as suas expectativas Eu me lembro que você Elenice Elenice Fez parte da gestão De uma operação De cartões Também De venda de cartões É aquela mesma pegada Elenice Só que uma operação Que está sendo implantada Que tem a possibilidade De Assim De crescer Em pouquíssimo tempo Um crescimento meteórico E que vai depender Da entrega dos resultados Então É uma grande responsabilidade O meu objetivo É apresentar E aplicar o método Com ele A gente tem que saber Justificar o porquê Que melhorou E o porquê Que não entregou Não é só justificar A não entrega Por exemplo Ah, a operação está batendo a meta Eu vou sentar na minha mesa E vou ficar Não fazendo nada A gente tem que buscar Sempre explicações Porque São as boas práticas É o caminho certo Que faz com que a gente Tenha sustentabilidade Porque ninguém quer Estar com a corda No pescoço Principalmente Na operação De modelo E quando você pensa No segundo pilar Que é o que sustenta O método 7 em 30 O segundo pilar É M de melhoria contínua Então nada é tão bom Que não possa melhorar Continuamente Você está entregando a meta O que você pode fazer Para superá-la É esse pensamento Que tem que ter de passo E algo assim Que também é muito importante Trazer aqui Naice Que assim Se não fosse A sua mentoria Esse trabalho Que a gente vem fazendo aí E que tem me ajudado Não só na prática Como gestor Nas operações 4A Mas também nesse processo Agora recente De buscar uma reclocação Eu não teria tido A oportunidade De entrar numa Numa companhia Que me possibilitasse Até uma remuneração Muito bacana Até um nível Eu não vou entrar Muito no detalhe Mas assim Eu fiquei muito feliz Por ter conseguido Uma oportunidade tão boa Com algo assim Tão fora da curva Do que o mercado oferece E não foi fácil Para entrar Porque não foi um processo Tão simples Então seja Para as melhores oportunidades A gente tem que ter mesmo Uma melhor predisposição Para fazer as coisas A que você deve Mas sobretudo O melhor preparo mesmo O preparo não é Não é só você ter tido As experiências Mas se preparar Para você saber Se vender Mas saber que você tem Uma responsabilidade De validar No seu dia a dia Tudo aquilo Que foi vendido Ali Comprado por alguém Então a mentoria Ela serviu muito disso De me levar Para a melhor oportunidade Que eu consegui ter Aquela No nível coordenador Eu A melhor Foi a melhor vaga Sensacional Mas foi através Da mentoria Dos insights Da correção de roça Dos feedbacks E de todo esse processo Que não envolvia Só um enviado Em um CV Então quem tem o objetivo De se posicionar Na sua carreira De voltar De ter algo melhor Às vezes está em um lugar Que você não está curtindo muito Que não está ligado A sua cultura A sua forma De ver a vida Daqui para frente Cara Tem sim como Buscar uma oportunidade melhor Mas você precisa Ter atitude E aí chama a NICE Fala para ela Pede socorro Que a NICE te socorre sim Parei com o maior carinho Porque sei Quais são essas dores E a partir do momento Que eu decidi Transbordar O meu conhecimento Não somente Dentro das empresas Que eu já passei Para aquele grupo De pessoas Das equipes A qual eu liderei E lidero até hoje Eu vim para as redes sociais Mesmo Enfrentando no início Os meus medos O medo de julgamentos Do que as pessoas Iam achar Ou deixar de achar Só que Carlos Eu aprendi o seguinte Em uma das minhas mentorias Porque eu também Visto nas mentorias E quando eu vou Escolher os meus mentores Eu escolho Não somente as pessoas Que têm as melhores Certificações Eu quero saber O quanto de prática De vivência De fato Aquela pessoa tem Para ela ter autoridade E moral Para me mostrar Um caminho E eu saber Que ela já passou Pelo que eu vou passar ali Então esses são pontos Que eu avalio Muito de perto E eu sempre procuro Analisar Muito bem O quanto de sinergia Vai rolar ali Então assim Isso é muito importante Para você que vai Buscar uma mentoria Se é análise Se não é Depende muito Do seu segmento Busque sim Pessoas que tenham Certificados Que tenham Se aprimorado Profissionalmente Mas acima de tudo Analise o quanto De vivência Essa pessoa tem Na área Que você quer ingressar Isso vai ser fundamental Porque essa pessoa Terá conhecimento De causa Propriedade Para te dizer Esse caminho Vai dar ruim Ou esse caminho Vai dar bom A decisão Vai ser sempre sua Mas a pessoa Por ter vivido Ela vai ter propriedade Para te direcionar Então fica ligado nisso É uma dica É uma dica Muito importante Às vezes a gente Valoriza muito Diplomas Certificados Que eu não estou aqui Dizendo Pelo amor de Deus Que você não tenha Que buscar isso Na sua carreira Mas eu estou dizendo Que não é só isso Até que você também Tem as suas certificações Né Nais Sim Sim Mas você vê Que pouco eu falo delas Por quê? É a mesma coisa De uma graduação A gente Dependendo do curso Você faz lá Uma graduação De quatro Cinco anos Quando você pega lá Uma régua De zero a cem Do que você De fato Aprendeu Ao longo Desses cinco anos Qual é a proporção Que você de fato Coloca em prática Então Não estou dizendo Que foram inúteis Né Porque conhecimento Nenhum é Mas A vivência prática A experiência Que você tem De colocar a mão Na massa No campo de batalha Que você atua Isso fala muito mais alto Na minha opinião Eu quero deixar claro aqui Que é uma opinião Particular E que eu realmente Fortaleci A partir desses três anos Que eu venho fazendo Mentorias muito intensas Com pessoas também Gabaritadas Mas que eu não fico Falando dos meus Diplomas Dos meus certificados Porque eu não acho Que é isso Que vai dar a você Que eu quero transbordar O caminho E a trilha Que você deve seguir Se eu não tivesse Vivido De nada Adiantaria os meus Certificados Então Uma coisa tem que estar Totalmente conectada A outra Né Então Fica só essa abertura Porque é muito importante Esse ponto Efetivamente o diploma Ele não é tudo Faz parte Mas a vivência Ela é muito mais importante Porque ela traz ali No empirismo Nas experiências Práticas Aquela propriedade Para você falar Eu vivi Né Vamos falar Aquele meme lá Eu fui e eu tava É isso aí Aquele meme Né Então Ná Isso é assim Agora O que eu busco Como eu estava falando Na aplicação do método Tem o objetivo De fazer história Mesmo Na companhia Que eu entrei Sou uma pessoa Que trabalha Em poucas empresas Em quantidade Quatro De atendimento Ao cliente Então é muito pouco Para quem está E trabalha dez anos Né Assim como você Também que teve Trajetória Em poucas empresas Eu gosto mesmo De chegar De fazer história De De deixar seu legado Né Você não deixa Seu legado Em meses O legado Ele é construído Ele é conquistado As pessoas Da sua equipe Precisam enxergar Em você Esse referencial Que você de fato Sabe das coisas Para que então Elas olhem você Como uma referência Mesmo É isso que vai fazer Você construir uma equipe De alta performance Com pessoas engajadas Formando sucessores E consequentemente Novas gerações De profissionais Muito mais preparados E hoje Uma coisa que é muito Importante também A gente falar A maioria das empresas Elas têm Hoje Do call center Um olhar Muito voltado Para as pessoas Principalmente No que diz respeito A assédio Principalmente Ao que diz respeito A pressão Né Finalmente Porque é Estarrecedor Você pensar Assim Que é É uma geração Praticamente De profissionais Que ficou sacrificada Porque danos psicológicos Eles muitas vezes São irreversíveis Né Dependendo da intensidade De que aconteceram As coisas Com aquela pessoa Então É assim E isso Trouxe uma visibilidade Negativa Para o nosso segmento E que ficou De alguma forma Na liderança Do call center Ficou muito Estigmatizada Como pessoas Tiranas Pessoas Maldosas Mesmo Aqueles personagens Do vilão Mesmo Cruel E Porque Aquelas reportagens A fé que deram Projeção nacional De casos Isolados Porque não é possível Que não existe Não existiria a forma De todos os call centers Do Brasil Fazerem escala De grávidas De quando você Poderia engravidar E a gente que está Alunos dentro desse setor A gente sabe Que normalmente As pessoas que Têm um foco Voltado à ascensão De carreira Que querem ganhar dinheiro Como você citou Em algum momento Aqui da live Que Pô, já que eu tenho Uma oportunidade De ganhar uma remuneração Variável Não são essas pessoas Que levam essa imagem Pejorativa Negativa Normalmente são aquelas Que precisam Achar culpados Para justificar A sua própria incompetência E o pior São pessoas Em sua maioria Que usam isso Como muleta São os mimizentos Do call center Como a gente costuma Falar no língua Já bem popular E que além Além de manchar A imagem Não buscam O aperfeiçoamento Profissional E ainda Contribuem de maneira Muito negativa Que nós agora Que temos Essa missão De transformar A imagem desse setor É quem tem que realmente Mudar essa imagem Então A gente tem muito Trabalho pela frente E é por isso Que eu não me canso De reforçar A missão que eu tenho De transbordar O meu conhecimento De formar líderes Principalmente Muito mais capacitados Porque acredito Carlos Verdadeiramente Que é o líder De equipe Que vai fazer Toda a ponte Na formação Desses profissionais Que estão na linha De frente do atendimento E linkar Com a satisfação Dos clientes Porque são atendidos Por esses profissionais Que ainda não estão Capacitados Então quando o líder De equipe Despertar Para a importância Do papel dele A gente muda Esse cenário E eu não tenho Nenhuma pretensão De ser coisa rápida Porque é um trabalho De formiguinha Então daqui a alguns anos A gente vai ouvir falar De um call center Que existiu lá atrás Que é o que nós vivemos hoje Que transformou Realmente E as pesquisas Dos consumidores Vão mostrar isso Então pode ser Um sonho grande Mas que a partir Do momento que eu tenho Aliados comigo Como você Que acreditam Na causa Que praticam Uma metodologia Que acreditam No caminho Que deu certo Para mim E que me fez Sair de agente A gerente Dentro desse setor Então eu tenho O caminho Eu tenho 20 anos Dentro do setor Se eu conseguir pessoas Que acreditem Neste processo Imagina que eles Vão encurtar Muito mais Essa trajetória Eles vão ter Uma ascensão profissional Muito mais rápida Do que eu tive Por exemplo Porque eu fui Tentativa e erro Eu fui acertando E errando E hoje eu já sei O que dá certo E o que dá errado Agora cabe a você O 50% Do 100% Para a gente conseguir Formar esse 100% Tem o meu 50% Mas tem o seu 50% Para que então A gente faça Esse negócio Dar certo O tempo que você Vai levar no processo Depende do quanto Você está disposto E comprometido A colocar em prática Da forma que eu vou direcionar Então a responsabilidade É compartilhada É isso mesmo E é o que eu estava falando Se eu tivesse aprendido Lá atrás Há 10 anos Talvez eu estivesse Já hoje Numa outra posição Dentro da minha Do nosso segmento Eu já estaria Atingido um outro patamar Eu queria assim Já caminhando Para o final Para quem aspira Entrar nesse setor E para quem já é líder De equipe Queria que você realmente Fizesse aí O fechamento Colocando aí Suas considerações finais Fica à vontade Carlos Nice Muito obrigado Novamente pela participação Nessa live Poder compartilhar Um pouquinho Da nossa história Compartilhar um pouquinho Da nossa paixão Por gente E pela melhoria Contínua Nossa Em todos os aspectos Primeiro O call center É algo que faz parte Da vida de todas as pessoas Porque quando você não entende O que veio na fatura Do seu cartão de crédito Você não quer falar Com uma máquina Você quer falar Com uma pessoa E por mais que A inteligência artificial Ela ajuda bastante Em vários aspectos Ainda uma pessoa Conversando com a gente Faz toda a diferença Para passar confiança Para acalmar E etc Então é algo Que nunca vai Envelhecer E se tornar Obsoleta A ponto de Ser extinto O call center Eu não acredito E dizer para você Que hoje Se sente perdido Aí no meio Da sua atuação Com uma cobrança Que pode parecer absurda Mas ela é a sua meta Ela é a entrega Com promisso É necessário Fazer essa entrega Para que o negócio exista E quando eu falo Exista Porque a operação Ela pode simplesmente Hoje estar aí E amanhã O cliente colocar Em outra EPS E aí tem Você E os seus Né O que será feito De vocês Que são pessoas Então olhar as coisas Com um olhar de dono Mesmo Se você não tiver Uma referência Se você não tiver Um caminho Um conceito Alguém que praticou Que deu certo Cara, você vai ficar Só nos achismos Nas tentativas E você tem Um grande risco De se frustrar Você pode Ser como a Nice E ter encontrado Um caminho Através da sua experiência E criar o seu método Mas você pode ser Como milhares De milhões De pessoas Que morrem Aí na metade Do caminho Frustradas Infatisfeitas Enfim Seja um líder Estruturado Fuja das cobranças Excessivas Das justificativas Infindáveis Das não entregas E saiba que A resposta Da maior parte Dos problemas Estão nas pessoas Nas suas pessoas Que vão fazer Por você Por elas Ligadas a um propósito Em comum Precisa gostar Mesmo do que está fazendo Precisa ser genuíno Precisa ser verdadeiro Porque senão Não vai funcionar Porque ninguém consegue Vestir um personagem 24 horas por dia E o personagem Líder Nessa essência Que a gente está falando aqui Ele não é Não é uma atuação Fingir que você é um líder Ninguém consegue Por muito tempo Porque é algo Que é genuíno A liderança O exemplo Ele arrasta mesmo O discurso É até que o ditado antigo O discurso Convém É um exemplo Que arrasta As pessoas Querem trabalhar com você As pessoas gostando Do seu trabalho O clima da sua equipe Vai ser leve O mundo dali Se ele não existe Você não vai encontrar Condições perfeitas Mas se você também Estiver esperando Essas condições Acontecerem Você não vai conseguir nada Porque se estiver esperando As melhores Condições perfeitas Para fazer alguma coisa Você não faz nada Então assim O meu recado Para você É um papo bem reto Mesmo que não faz curva Tenha posse Da sua vida profissional Seja empreendedor Do seu tempo Não perca ele Com atividades inúteis Porque Aquilo que eu também Comentei aqui Durante o nosso bate-papo Trabalhar o dia inteiro Fazer um monte de coisa E chegar no final do dia Não ter entregue o resultado E parecer que você Não fez nada É sobre isso A gente não quer Que você passe Por essa situação Errar é humano Mas autocrítica E esse pensamento De dono mesmo Sobre a sua própria vida Antes de pensar Em gerenciar a pessoa Você precisa gerenciar A si próprio A Nike teve a história dela O caminho dela Eu tenho o meu E você tem o seu É muito verdade isso Logo menos Eu vou divulgar Essa live Em todas as redes Para que juntos A gente possa realmente Transbordar aí Na vida de muitos profissionais Desse setor Que a gente tem Um imenso carinho E uma gratidão enorme Porque afinal Foi através Desse setor Que nós construímos Toda a nossa trajetória Espero de verdade Que esse conteúdo Tenha te apoiado A Kit perguntou Aqui no chat O que é TL É verdade Para mim é tão óbvio Engraçado Carlos Que eu uso a seguinte frase Eu falo que o óbvio Precisa ser dito A todo momento Gratidão Kit Por você ter alertado aqui TL É Team Leader Um supervisor Ele está ali Em um dos primeiros Patamares de liderança Dentro do call center E que o próximo Degrau Dependendo da empresa Ou ele passa a ser Um TL Senior Ou um coordenador Que está no mesmo patamar E aí vai galgando A trajetória profissional Como coordenador Como gestor Como gerente de operações Diretor E por aí vai Gente é isso Gratidão Carlos mais uma vez Obrigada Um prazer Muito bom É isso aí gente Até a próxima Eu vejo você São quatro pilares Que sustentam O engajamento extremo Da equipe Superação Melhoria contínua Excelência Liderança de equipe Porque quando você Foca naquilo Que você tem controle Os resultados Vêm Num longo prazo O fato é o seguinte A dor passa Mas a promoção Que você conquista A partir do engajamento Extremo Da sua equipe Fica